Olá, sejam muito bem-vindos a Era Isso Que Eu Queria, o canal mais doce do Brasil. Eu sou a Thaís e hoje eu vou te contar tudo sobre a minha participação no programa Que Seja Doce. Até chegar nesse troféu aqui, teve muita história. Diretor, roda a vinheta! Oi, pessoal! Eu sou a Thaís, atualmente tenho 33 anos, sou apaixonada por confeitaria. A confeitaria, pra mim, sempre foi uma espécie de paixão, assim, né? É onde eu me realizo como pessoa. Eu sou advogada de formação, exerço a profissão, mas é pela confeitaria que meu coração bate mais forte. O programa Que Seja Doce, ele é um programa diário, né? De segunda a sexta-feira, no canal GMT. Ele já vai na sua sétima temporada. Eu acompanho sempre, desde o começo, já assisti e reassisti os episódios de todas as temporadas. Eu amo esse programa. E pra mim, sempre foi um sonho participar dele. Só que, assim, eu sempre fui muito insegura em relação ao meu talento na confeitaria, né? Apesar de vender bastante, de ter muitos elogios dos clientes e familiares, eu sempre tive esse medo, né? Eu tinha muito medo de participar, tinha medo de passar vergonha. Eu não tenho curso de confeitaria. Tudo que eu sei, eu aprendi sozinha, estudando muito, né? E, então, assim, eu sempre tive essa reticência de participar. Passado, assim, bastante tempo acompanhando, o ano passado, em 2020, em julho, eu estava no Instagram, né? Acompanhando a Carole Crema, que é uma confeitaria que eu adoro. E ela fez um stories falando pras pessoas. Arrasta pra cima se você quer participar da nova temporada do Que Seja Doce. Mas, assim, na hora eu senti uma coisa tão boa, foi um impulso, assim. Eu arrastei pra cima na hora e me inscrevi. Eu nunca conheci alguém que tenha participado de reality show. Então, assim, eu não sabia se era verdade, se realmente pessoas que não conhecem ninguém na televisão podem participar mesmo, né? Se é tudo real, assim. E por conta da pandemia também, eu estava bem temerosa, né? De se eu ia ser chamada ou não. Mas, pela primeira vez, eu tive coragem, realmente, de me inscrever e, assim, em paz, sabe? Isso foi em julho de 2020. Em setembro, quase dois meses depois, eu recebi um e-mail da produção dizendo que eu tinha passado da primeira fase e que eles queriam me conhecer melhor. Aí eu tive que preencher um formulário, um questionário enorme, perguntando várias coisas sobre mim, sobre minha relação com a confeitaria, né? Meus gostos pessoais, pedindo pra enviar mais fotos dos meus trabalhos, mais fotos minhas e do meu ajudante. Porque, se vocês sabem, as temporadas mais recentes do Que Seja Doce tem um participante, né? Que ajuda o confeiteiro. E aí eu tive que contar pro meu esposo que ele ia ser o meu ajudante. Apesar dele não ter nenhuma familiaridade com confeitaria, com cozinha. É, tá bom. Eu não podia pensar em uma pessoa melhor pra estar comigo naquele momento. Que seria tão especial e tão intenso, né? Eu sou uma pessoa extremamente intensa, ansiosa, nervosa. E meu marido, o diretor, ele é muito calmo, gente. Mas ele é a paciência em pessoa. Então, assim, ele me deixa tranquila. Ele me puxa, ele fala, Thaís, você acaba, mulher. E eu falei, não, é ele que vai comigo. Aí eu tive que dar notícia pra ele. E ele falou, o quê? Eu? Na televisão, fazendo programa de confeitaria? Nunca ia na minha vida porque eu ia imaginar um negócio desse. Eu falei, pelo amor de Deus, você sempre tá comigo. Em todos os momentos, em todas as loucuras, você sempre vai. E ele falou, não, claro que eu vou. Vamos nessa, né? Me ensina a fazer algumas coisas pra eu não pagar mico lá. Ele topou. E foi assim. Nós dois preenchemos esse novo questionário, né? Mandamos fotos, tudo. Esperei mais alguns dias. E, novamente, a produção entrou em contato, né? Fiquei feliz da vida. E eles disseram agora que queriam ver um vídeo nosso. Meu e do meu ajudante, né? Respondendo algumas perguntas pré-selecionadas que eles tinham. Então, a gente, ah, vamos caprichar, né? Tava assim, não. Quando eu entro pra fazer alguma coisa, eu entro pra caprichar, né? Eu não gosto de fazer pouco, não. Eu dou o meu melhor sempre. Então, vamos fazer um vídeo bem legal. Trabalhado, assim, fazendo as perguntas e tudo mais. E a gente fez um vídeo muito legal juntos. Foi bem descontraído. Foi super... A gente ficou super à vontade pra responder as perguntas. E aí, a gente mandou. Passaram mais alguns dias. E a produção, de novo, entrou em contato. Dizendo que a gente tinha passado. Que tinham gostado da gente. E marcando uma entrevista final com o produtor, né? Passando por essa entrevista, se eles gostassem mesmo do nosso perfil, aí sim a gente ia ser chamado pra participar do programa. Então, veio o convite deles pra participar dessa entrevista. Foi muito legal. Foi pelo Skype, né? Eu e o Felipe juntos, meu ajudante. E a gente conversou sobre coisas que a gente já tinha falado no vídeo particular. Sobre o que a gente já tinha respondido no questionário. Sobre os nossos hobbies, né? E assim, ao final da entrevista, o produtor disse que eles iam analisar todos os perfis. E caso eles se interessassem, eles entrariam em contato novamente. Pra informar quando a gente iria gravar. Né? Isso foi, acho que em outubro. Mais ou menos em outubro. Um mês e meio depois, no meio de novembro, eu recebi o contato por telefone da produtora do Que Seja Doce. Tocou o telefone assim, acho que era umas sete e pouco da noite. Tinha acabado de trabalhar no meu outro trabalho, no meu outro emprego. E tocou um número assim, eu fiquei assim, na hora meu coração parece que disparou assim de nervoso. Porque eu sabia que era o número da produção. Aí eu, ai Felipe, meu Deus, tô tocando Que Seja Doce. Aí ele, atende, atende. Aí eu peguei e atendi. E falei, alô, né? Tudo bem? Ela, então, aqui é da produção, tá? Meu nome é tal. Tô ligando pra dizer que vocês passaram na seletiva. Vocês vão participar do programa. Nossa, mas foi uma alegria tão grande. Eu não sabia se eu pulava, se eu gritava, se eu chorava. Eu tentei manter a calma pra conseguir conversar e ouvir tudo que ela tinha pra falar. Porque eram muitas informações, né? Mas foi assim, maravilhoso. Maravilhoso. Foi uma sensação inexplicável, porque, gente, realmente, pra mim, era a realização de um sonho. Se você já realizou algum sonho na sua vida, você sabe qual é a sensação. É indescritível. É uma alegria, assim, genuína, né? Então, ela falou pra gente que, por conta do Covid, o programa ia sofrer algumas alterações, né? Não ia mais ter aquela dispensa. Os ingredientes seriam previamente separados, pra que a gente não ficasse entrando em contato com os outros participantes, né? Todo mundo com distância, a gente tinha que tomar muito mais cuidado, porque se a gente fizesse o teste e desse positivo, ou que a gente já tivesse tido o coronavírus em alguma época da nossa vida, a gente não ia poder participar, né? Então, foi assim, no meio de novembro, a gente ia gravar na primeira semana de janeiro. Foi mais de um mês aí, em pânico, com medo de pegar coronavírus e de não poder participar, né? De ver se sonhou ir por água abaixo antes mesmo de começar. A gente foi se preparando em casa, fui ensaiando receitas, fui anotando coisas importantes que eu sabia, que eu queria levar lá no programa, né? Num caderno de receitas. Você pode levar um caderno de receitas com você, né? E aí, a gente foi se preparando, se preparando, até que chegou o grande dia. Pra continuar essa conversa, eu vou trazer aqui o meu diretor maravilhoso, que foi meu ajudante no programa e que, sem ele, esse troféu nunca teria sido trazido pra casa. Vem pra cá, amor! Então, quando a gente foi lá gravar, né? A gente teve que ficar num hotel, né? Pago pela produção do Que Seja Doce. E a gente é gravado o programa em dois dias. No primeiro dia, a gente faz o que eles chamam de beauty shots, que são aquelas imagens fofinhas, que a gente aparece fazendo assim, fazendo assim, fazendo, jogando ovo pra todo lado, tira fotos também da gente, né? Enfim, grava ceninhas, é basicamente isso. Parece bobagem, mas tipo assim, a gente ficou lá das 10 da manhã até as 8 horas da noite. Pra aparecer 30 segundos na hora da televisão. É, mas assim, todas as ceninhas que a gente gravou apareceram, só que demora, né? Não é uma coisa assim, fácil, né? A gente que não tem o costume de estar nesse ambiente, não sabe como é feito. E assim, é, nossa, é mágico. A gente vê que realmente a televisão é uma fábrica de sonhos, de magia. Porque tudo que a gente vê na televisão tem muita gente por trás. Muito trabalho. São pequenas coisinhas que eles fazem e transformam naquilo que a gente tá acostumado a ver na televisão, né? Realmente é um trabalho, assim, impecável, né? É, e a gente ficava lá parecendo dois tontos, né? Tentando se segurar pra não demonstrar a nossa pontícia. Nossa, dois jeca, assim, nossa, olha! A gente tava, assim, impressionado com aquele mundo, né? Com, nossa, como é feito, né? Tudo maravilhoso. A gente fez tudo, né? Foi muito... Faz as entrevistas todas. É, a gente faz os depoimentos, né? Que a gente tá conversando com o produtor, olhando pro produtor e a câmera tá olhando assim. E a gente tá conversando, assim, eles deixam você super à vontade, vão perguntando as coisas. A gente fala, assim, muito, mas muita coisa. O que aparece no programa é, tipo, nem um terço do que a gente falou lá, do que a gente conversou, né? Sobre a gente, sobre a nossa história, né? Sobre tudo, assim. E aí, no segundo dia, a gente também acorda super cedo, assim, sete horas da manhã, a gente tem que estar no segundo hotel pra ir pra produtora fazer o dia da gravação final, que é quando tem a competição. Então, é, aí a gente chega no estúdio, né? E vai fazer a primeira prova. Aí, a gente conhece os jurados, né? No dia que a gente foi, infelizmente, Felipe Bronze não pôde participar. E os jurados também foram os apresentadores. Então, foi uma experiência diferente, também, do que a gente já tinha visto. Os jurados participaram o tempo todo. Eles ficavam o tempo todo vendo a gente fazer as coisas, conversando, perguntavam algumas coisas pra gente. Então, assim, foi muito legal. Foi, foi, porque a gente não viu, não conheceu o Felipe Bronze, mas foi bom que a gente teve um contato maior com os jurados, né? Sim. Então, eles, quando tem um apresentador, eles praticamente só ficam na partida julgada. Sim, é, eles nem aparecem muito. Eles vêm, falam sobre o prato, se provam e tal. Nesse, não. A gente, eles ficaram o tempo todo em volta, aí conversavam, falavam aquelas ceninhas que eles falam da gente fazendo... A gente não ouve direito o que eles estão falando, porque é engraçado, como é um estúdio, a gente tá o tempo todo microfonado, e se a pessoa se afasta um pouco, a gente não consegue ouvir o que ele tá falando. Então, eles falavam da gente, falando da gente fazendo, né, o doce, e a gente não conseguia ouvir o que eles estavam falando, né? Só quando eles se aproximavam mesmo que a gente conseguia conversar e tudo mais, né? Antes de continuar, vou fazer um parênteses aqui, né, que, pra dizer pra vocês que as gravações foram completamente rígidas em relação ao protocolo sanitário de Covid, né? A gente ficou vários dias antes em isolamento em casa mesmo, evitando contato com outras pessoas, a gente teve que fazer um exame de sorologia super avançado, que detectava se a gente já tinha tido coronavírus, se a gente tava com coronavírus, enfim. E se desse algum positivo, a gente não poderia participar. E quando a gente chegou no dia, a gente também foi testado, fez aquele teste rápido, né? E a gente tinha que ficar de máscara o tempo todo... Trocando a máscara cada uma hora. Trocando a máscara o tempo todo, acho que cada uma ou duas horas a gente tinha que trocar a máscara, tinha uma equipe só especializada só nisso, que ficava o tempo todo vendo e mandando a gente trocar de máscara, e sempre longe um do outro, né? Assim, das outras duplas, face shield também, o tempo todo, assim, né? Só ficava sem máscara na hora de gravar mesmo, na hora que aparecia na câmera, que eles deixavam a gente tirar a máscara. Exatamente. Sempre que tinha que pausar, fazer alguma coisa, era máscara, face shield, e todo mundo fazendo isso, e poucas pessoas, assim, perto da gente, as câmeras bem longe e tal. Foi, assim, bem, bem, bem seguro. O álcool já era o tempo todo, na hora de almoçar também tinha espaços reservados, né? Separados, as pessoas tinham uma divisória entre elas, não podia ficar sem máscara, se você não podia ficar sem máscara, se você estivesse se alimentando, se não tivesse, não poderia. Então, assim, foi tudo muito rígido, a gente se sentiu muito seguro em participar, né? Muito seguro e foi maravilhoso, assim. Quanto a isso, não tem o que falar, não tem o que se preocupar. Eles se prepararam demais para fazer esse programa acontecer. A gente tira o chapéu mesmo, porque foi muito bom. Agora, voltando para a prova, né? No primeiro dia, a gente chega e vai fazer a primeira prova, né? Que eles, no nosso caso, foi fazer uma receita livre com cenoura. Não, não, não. O quê? Antes disso, TVA foi... Ah, é verdade. Bom, a primeira prova, na verdade, não sei se eles consideram como prova, mas o primeiro lance do programa é você ter um doce cartão de visitas, né? Só que por conta do coronavírus, a gente não poderia levar um doce pronto. Então, eles pediram para a gente apresentar fotos de uns doces que a gente achava que a gente fazia melhor, que estava bem apresentável, né? E na hora, a gente tinha que escolher um dos três para representar a gente lá, né? Eu escolhi meu brownie com caramelo salgado, chocolate meio amargo, porque, para mim, eu amo brownie, eu sou aficionada por brownie. Eu comecei a vender no cupcake brownie, o brownie era o que fazia mais sucesso quando eu vendia. E eu falei, não, vai, a foto está linda, apetitosa, dá vontade de morder, assim. Mas eles não falaram que a gente ia ter que escolher uma foto, né? É. A gente mandou três fotos, três doces diferentes, né? A gente pensou que eles iam avaliar os três doces. Legal, assim. Mas aí chegou na hora e falou, ah, escolhe um para a gente apresentar para os jurados. Nossa, aí eu entrei em pânico. E é igual, será que eles vão gostar mais? Eu fiquei, ah, meu Deus do céu. Aí eu segui meu coração. Meu coração falou, é brownie, é brownie. E eu mandei o brownie. E graças a Deus deu certo. Eles elogiaram muito o meu brownie, assim, do começo ao final do programa. Na hora que a gente estava indo embora, eles falaram, oh, eu queria um pedaço do seu brownie, porque estava muito apetitoso. Eu fiquei muito feliz, né? E aí eu já ganhei dez minutos. Eu fiquei muito, muito feliz, confiante para a primeira prova. Então aí a gente passou para a primeira prova, né? Ganhamos os dez minutos, porque eles gostaram mais da nossa foto, do nosso doce de impacto. E a gente tinha que fazer um doce livre com cenoura. Bom, cenoura é um ingrediente, assim, que na confeitaria a gente vê mais bolo, né? Até tem, cupcake, tem... Bolo, cupcake, bolo. Cupcake, bolo. Você até vê umas receitas, assim, vai. Sonho de cenoura, bolinho de chuva de cenoura. Só que, assim, você tem que pensar que é uma receita que tem que ser feita em uma hora e dez, uma hora e vinte. Então, se eu escolhesse fazer um sonho, por exemplo, que é uma massa fermentada, eu não ia dar tempo. Não ia dar tempo de fermentar. Entendeu? Então, assim, eu tinha que escolher uma receita prática, né? Eu não queria fazer um bolo de cenoura, porque é muito batido, mas eu também não queria me arriscar ao ponto de perder na primeira prova. Meu sonho era ir pra segunda prova. Eu queria que eles experimentassem o meu doce autoral, né? E eu queria... Eu queria ganhar, claro. Todo mundo quer ganhar, né, gente? Só que, assim, minha primeira meta era passar pra segunda prova. A primeira meta era não passar vergonha. A primeira meta era não passar vergonha. Não xingar o Felipe o tempo todo, porque eu sou nervosa, né? Tem que me controlar. E a próxima era conseguir passar pra segunda prova, né? Então, a gente decidiu fazer um muffin de cenoura, inspirado num carrot cake, que é um bolo de cenoura americano, no qual eles não batem a cenoura na massa, a cenoura é incorporada na massa de forma ralada, né? Então, ela é bem aparente. Tem especiarias, e pra dar um toque, assim, eu fiz um crumble, que é uma casquinha bem crocante, que é essa junto com o muffin, e ele dá um complemento, assim, né? O muffin, ele é um pouco diferente do cupcake. Por quê? Porque o cupcake é um bolinho simples, e você tem que rechear, fazer cobertura e tal. O muffin, não. Ele já tem um sabor mais complexo. Então, ele não precisa de recheio e cobertura, né? Então, eu me arrisquei a fazer esse muffin, né? Assim, me arrisquei de certa forma, porque as outras competidoras até tiveram ideias muito boas. A menina que chegou na segunda fase comigo, ela fez uma panqueca. A hora que ela falou que ia fazer uma panqueca, uma panqueca não, um crepe de cenoura, ali eu já, putz, que ideia brilhante, cara. Falei, já era, já era. Meu muffin não vai chegar a lugar nenhum, né? E aí, a gente foi fazendo a prova, o Felipe me ajudando, eu queria fazer de decoração um mini brigadeirinho de cenoura pra decorar, porque eu queria fazer uma decoração comestível. Minha intenção era fazer uma decoração comestível, né? Não era que fossem dois doces serem julgados. Eu queria fazer uma decoração comestível. Então, eu decidi fazer o brigadeiro e cenoura. Só que o que acontece? Meu muffin assou melhor do que eu imaginava, porque em casa ele ficava plano. E aí, eu colocava a cenourinha em cima. Só que naquele dia, eu coloquei o crumble na geladeira e ele assou melhor do que eu imaginava. Ele, tipo, ficou perfeito. E o muffin perfeito com crumble, ele fica ovalado. E ele ficou. E aí, não dava pra colocar a cenoura em cima, porque ela ia rolar, né? E... Tava quente também. Tava quente, é. E me atrapalhei muito com o tempo, com o forno. É muito difícil isso, porque você não conhece. Todo mundo sabe. Quem tem seu fogão, só sabe cozinhar no seu fogão. Quando chega no forno de alguém, às vezes o bolo passa, ou não assa direito. Enfim, porque você tem que ter intimidade, né? Ele era um forno industrial. Eu nunca tinha mexido, digital e tudo mais. Eu falei, meu Deus. Eu sabia que ele era forte, porque eu via todos os participantes das outras temporadas falando que o forno era muito forte. Então, eu já tinha em mente que eu tinha que abaixar a temperatura, né? Mas eu me atrapalhei. E aí, acabou que o muffin assou, assim, muito próximo de entregar. O Felipe teve que abanar os muffins. Sim. Muito. Não mostrou, mas ele ficou muitos minutos abanando o muffin, enquanto eu fazia os brigadeirinhos de cenoura para decorar. E acabou que os muffins não esfriaram completamente e eu não pude colocar o brigadeirinho porque ele ia desmanchar. O brigadeiro de cenoura, ele é muito sensível. E não adianta. A cenoura tem muita água. E mesmo reduzindo, reduzindo, ele não ia aguentar o calor. Então, a gente teve que... Eu queria colocar. Só tem moda. Eu queria colocar no prato, então eu coloquei do lado mesmo, já preparada para as críticas, né? Porque, enfim... Mas eu não queria fazer nada em pasta americana, nada disso. Eu queria uma coisa bem orgânica, que eles fizessem comendo do começo ao final, né? Então, eu coloquei e arrisquei. E antes de entregar o... Pouco antes, né? De entregar os muffins, você pediu para eu provar o muffin para ver como estava. Você fez dois, né? Dois tipos. Você fez um com nós e um sem nós, né? Isso. Aí você pediu para eu provar para ver como estava melhor e aí quando eu provei o que eles estavam parece que veio cruz por dentro, assim, né? É, então, eu fui abrir... Aí você provou também e também teve essa sensação, assim, né? É, é. Só que aí, o que aconteceu? Na hora que eu peguei o muffin para provar, ele desmanchou na minha mão. Porque ele estava pegando fogo. Na hora, eu achei que estava cru. Eu falei, pronto, perdi. Na hora, meu semblante mudou, eu já estava com cara de derrotada, porque eu achei realmente que eu ia sair ali. Porque eu sei que que coisa crua não passa. No programa não passa. Eu falei, nossa, já era. Já era. Falei para ele, ai, abana aí, vamos ver o que vai virar. Mas eu estava crente que eu ia sair. Crente que eu ia sair. Porque a minha tia estava fazendo um crepe. Eu falei, eu estou fazendo um bolo com uma calda de cenoura. Eu falei, eu vou perder. Já era. Ali eu já fiquei preparada para o pior, né? Muito. E eu não consigo disfarçar, gente. Eu fiquei assim, caída. Meu semblante, na hora, na hora, caiu. Aí a gente foi para os jurados, para eles avaliarem a receita. A primeira moça foi, foi muito elogiada. Aí só um dos jurados que falou que não tinha ficado muito bom porque tinha pego o final da fornada dela, dos crepes, e aí tinha ficado meio borrachudo. Aí o Felipe começou a criar uma esperança, né? Eu ficava lá atrás torcendo para as outras terem fichas cagadas. Porque aí a gente tinha... Não, e eu não. Eu ficava só apreensiva mesmo. Assim, meu Deus do céu. E agora? E assim, porque não dava para ouvir muito bem o que eles falavam. Apesar de a gente estar no mesmo estúdio, alguns metros de distância, eu não. Eu, pelo menos, não. Consegui ouvir o que elas estavam falando, o que os jurados estavam falando. E aí fiquei esperando. Aí foi minha vez. Estava também preparada para ser detonada, né? Mas assim, gente, o que aconteceu? Eu fiquei desesperada. Bolo que acaba de sair do forno, ele precisa de um tempo para descansar, né? Precisa. Então, dá a impressão quando você come um bolo que está pelando, tinha acabado saindo do forno, deu um segundo, eu já tirei e quis experimentar. Não tem como, né? Então, estava com o aspecto de não assado, mas não era que não estava assado. É porque ele estava pegando fogo. Então, depois que ele deu uma esfriada, né? Que deu tempo da gente ser julgado, né? De levar o doce para os jurados provarem. Porque que assou? Porque que não? O Murphy. O Murphy estava bacana. Eles elogiaram a massa, falaram várias coisas positivas, né? Realmente criticaram o fato de eu ter colocado uma cenourinha de brigadeiro do lado, que eles não estavam entendendo o que que era. Mas não deu nem para eu explicar que foi um problema técnico, né? Porque aquela não era ideia, né? Mas enfim, a gente ficou muito feliz com tudo que a gente ouviu, com tantas coisas boas, com tantas ruins. Porque para mim, eles provarem uma coisa que eu fiz, era a realização de um sonho. Eu queria ouvir deles, né? se tinha ficado bom, qual era as impressões. Então assim, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com tudo que eles falaram, de bom e de ruim. Não passa, nossa, nem metade do que eles falam. Eles conversam muito com você, assim, muito bacana, né? Mas aí a gente saiu confiante de que tinha uma chance, né? Que já não estava tudo acabado. A gente saiu assim com certeza que tinha ganhado, assim. Mas a gente sabia que a gente tinha chance. É. O que a gente tinha zero chance e agora a gente estava achando que tinha uns 50% ali. Bom, e aí veio o veredito de que a gente tinha passado para a próxima prova e que a gente ia ser dos mais doces. Nossa, foi assim... É. Nossa, um alívio, gente. Um alívio, mas um alívio tão grande, uma felicidade. Eu não sabia nem como reagir. E não é na hora que você fica sabendo. Não. Você grava a prova, depois sai, vai gravar, você foi gravar mais depoimentos. Foi gravar mais depoimentos. Aí todas as outras lupas gravam depoimentos também. Então você espera ali uma hora até você saber se o que passou. Pelo menos. Pelo menos. Inícios de oração deliberando e tal. E aí a gente foi foi comunicar que a gente tinha vencido a prova, que a gente tinha ganhado mais 10 minutos para outra prova. E foi maravilhoso, assim. E aí a gente estava... E aí para, né? Vai almoçar e depois do almoço a gente volta para fazer a segunda parte, que é uma prova mais longa, né? E aí só com duas duplas, né? E aí a gente foi com tudo. Bom, pessoal, esse vídeo está ficando muito comprido, muito longo. Então, assim, para não alcançar ninguém, a gente vai cortar agora e fazer uma parte 2 para que a gente possa falar para vocês como que foi a segunda prova, que é a mais importante, né? Como a gente chegou até o troféu e a gente espera vocês no próximo vídeo. Um grande beijo!